Rafael detona, sai da frente que é pedrada Ó, deu meia noite, essa mina já sabe Deu meia noite, essa mina já sabe Dezessete é o fluxo, dezessete é o baile Dezessete é o fluxo, dezessete é o baile E ela vai brotar, junto com as amiguinhas Ela vai brotar, junto com as amiguinhas Senta com a janinha E ela vai sentando, e não quer nem saber Ela vai sentando, e não quer nem saber A novinha só quer um cante gostoso pra fuder A novinha só quer um cante gostoso pra fuder A novinha só quer um cante gostoso pra fuder Ela vai sentando, e não quer nem saber Já quer acender um beck Se for maconha, ela fica na brisa Ela vai brotar, ela fica maluca E toma por... 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 E vai tremer da puta E toma por... Se for maconha, ela fica na brisa P7, moleque é da hora, pega as piranha, depois ele joga fora Ele pega as piranha, come e vai embora